Aí ó, vamos começar a brincadeira, hein? Aí, olha o Eduardo aí já. Aí vai, hein? Bora. Aí foi 20 na outra vez, né? Outra vez vamos ver se chega nos 30 aí cada um, hein? É. Grava aí, Eduardo. Já tô também já no jeito aqui, já. Aí, ó. Pastor, já vai subir o dele aí, ó. Só que não tem câmera hoje não. É, hoje a equipe tá curta hoje. É, só vou colocar aqui e depois separar aí. Ixi, tá difícil, desse jeito aí não vai subir não, hein? Vamos ver, vamos ver. Ó, e hoje tá cheio, tá começando a ir cheio de pipe, hein? Pastor, tô subindo o dele aí. Olha lá, ó. Aqui tá sério, hein? Não sei se vai dar tempo de subir não, hein? Aí, ó. Já corta o pipim aí, ó. Oi? Ó o pipim aí, ó. Já corta ele antes dele mandar a linha. Será que dá? Dá, vai. Aproveita que eu tô... Eita. Tá difícil a situação, hein? Se eu entrar ali, eu corto, será? Corta, vai, 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 pastor. Vai. Ih, devorou demais. Ó o pipim, ó o pipim. Ih, cara, só encostou. Caiu, eu comprei mais raviola hoje, nem lembrava dessa raviola da aranha, mano. Acabou o vento. Hoje acabou o vento? Ainda bem que a pipim era aqui, né? Não, não sabia não. Você tem que ir mais pra frente, senão você não vai sair. Vai sair só o pipim, mas vão falar que não foi você. Não, não tem problema nenhum. Só cai o pipim aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, com o pipim na linha, aí, ó. É a mesa, você já vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, em cima. Aí, em cima, aí, ó. Ih, demorou. Aí, vai lá pra você, que esse lugarzinho tá suave. Vai, vai, vai. Tá porque tá sombra, né, mano? É, mano. Vai, nossa, cheio da linha, veio aí, ó. Cortou o primeiro com o rosto. Vai, vai, vai. Nossa. Não deu pra virar, mano. Você parou de puxar, mano. Não, já foi pro lado, pá. Eu vou pra trás pra pegar os dois, pra os caras verem o que que eu morrelo. Pede se vai dar bom agora. Ah, isso aqui ficou legalzinho. Agora só tem que ver se... Tá gravando? Oxi! Tá valendo, fi. Aí, agora é eu, Eduardo. Vamos ver se a gente... A gente sai da... É. Eu tô no canal agora, Barbeiro Combate. Barbeiro Combate? É. Ó. Ó. Ele vira em você. Ele só não desceu porque eu tava ali. Não é. Eu tô no canal do Palmeiras aí, ó. Uma andada. É, então. Ixi, boloteira. Tá com linha pura? Não foi, bora. Não conseguiu pegar aí? Olha lá. Toma. Tá, ainda tá pegando? Cortou? Colou. Nossa, cai na linha do outro lado embaixo. Toma, toma. Ó, amarelinho, amarelinho. Amarelinho. Cortei em pegação, cortei com ele. Tá suado. O meu ficou com muita rabiota, é um mal pesadão, bora. Amarelinho, vinho. Vai, vai, vai. Tem que cortar, tem que cortar. Tem que cortar bem na mão, ó. É, então. Agora só vai subir. Vai subir. Vai, vai, patô. Bora, bora, patô. Ixi. Ixi, vai. Vai. Toma. Toma. Vamos. Quebrou a linha do cara. Quebrou. Cara, quer vir na mão? Ah, pelo menos vou cortar aí. Cortou um também, né? Ali que não era a cor do bagulho. Saiu. Aí, ó, de baixo, você aí, ó, girando na nuvem. Palmeira? Brasil, Brasil. Brasil é a raioada, né? O Brasil tá na rua, né? Aham. A subcarrabeola amarela. Não é igual a duas? Não, a outra é mais fruta. Olha o azulzinho ali, ó. É que o vento parou um pouco, você viu? Aquele lado ali também, não é mesmo? Aí o peixão, quando dá o tapa, ele fica... Aí até que tá bom os peixão lá do... Você deu sorte? É, né? É sério, você deu sorte? Tem uns que vem zoadão. Vai, ô, subiando. Ó, raio, o baiano tá tirando, porque ele tá trabalhando segunda-feira. Eu fui lá feliz da vida, já imaginando. Falei, ó, vou pegar um saco daqui. Mano, pior que se ele não tá lá, ele deixa os moleques lá, aquela loja aberta. É estranho, ele não tá lá. Não tinha nada, nem os moleques, nem o raio. Toma! Pega! Puxa, só encostou. Olha o outro pegando assim, ó. Pegou na roxa. Ih, caramba. Puxa, puxa vida, hein? Ih, eu tenho um bolador. Você tá com dois? É. Ó, foi. Ai! Você é louco? Você tá com três, pastor. Você é louco? Eu acho que quebrou a linha do cara. Quebrou a linha do cara. Ah? Três, pastor. Ó, olha ali. Esse aqui tá morrendo. Você é louco? Três, você tá? Três, né? Mano, a raia foi bonita. Você pegou a raia? Oxi. Mano, só encostou, mano. A raia só encostou. Aí, esse primeiro da minha aqui tá tudo rolando. Barbeiro combate. Caramba, eu tenho um nó aqui e outro ali. Eu vou quebrar. O problema é o tempo pra fazer isso. Não, depois você faz. Vai pra guerra. Ó a raia indo pro saco. Ó a raia. Ó o Pipinho indo pro saco. Vai, pastor. Você é louco, velho. Cuatro, hein? Os caras... Ó o vermelho, cheio de linha. Se liga. Se liga o vermelho. Tá, cheio de linha, hein, mano. Tá na rua. Você tá me chamando de pastor. Como é que eu tô falando? Pastor, será que tem outro pastor ali? Ah, é. Agora eu peguei gosto, hein? Vamos ver. Ó o Pipinha. Ó o Pipinha. Ó a raia vinha em mim. Ai, só encostou, mano. Pra não ter puxado. Sabe o que aconteceu? Desamarrou... Sua rabiola desamarrou da vareta. Por isso que o Pipa tá assim. Tá estranho. O estirante soltou embaixo. Nossa, o cara quase pega ele na mão, hein. Vai, Eduardo. Eita. Opa. Pegou? Ó o outro na sua mão. Toma. Nossa. Encostou. Bora, vambora. Saiu, 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 saiu. Nossa, você me cortou pra não te corte, mano. Eita, pega. A raia não me cortou porque eu não quis. Não me cortou porque eu não quis. Vamos pra dentro, vai? Nossa, mano. Olha aqui o preto, passou na mão aí o preto, o preto. Ai, ai. Toma. Eu nem vi, hein. Cortei sem ver, hein. Foi sem ver, hein. Olha lá, a rainha veio aí, olha o barulho. Ele tava assim quando eu cheguei aqui. Olha mais linha pra toa, jogando. Puxa, puxa. Isso que não acontece, o cara podia parar pra dentro e parar, ver na hora que vai passando. E sem vento. Deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí, esse cão aí, vai cortar você, cara. Eu avisei, eu avisei. Vai, Lu, pega lá. Olha o meu, mano, nem vi a linha. O que tiver mais fácil, pra você não tomar relo. Não passar vergonha alguma. É, é. Tá na live. Olha os caras, final de semana aquele maluco lá da Gonçomaromba vem aí, fica fazendo um live, aí não quer nem aparecer no vídeo, a gente fica assim. Olha lá. Faz tempo que eu não vejo esse desenho. Olha o rostinho aqui em cima, aqui, ó. Ó. Nossa. Tá bom, ó. Queimou até a ponta da linha, é esse aí. Parecia um míssil. Nossa. Foi 10 reais esse relo. Carinha, meu. Mano, o vento tá muito estranho, mano. Relo de 10. Tá alinçado já, mano. Eu desci a linha, ele quer ganhar do outro. Já corta as duas. Vai, vai embora que eu tô segurando, vai embora que eu tô segurando ela. Toma, cortei os dois. Aí não vem nem pra empinar. Aí vai ser lá do lado, lá, ó. Não vem nem pra empinar. Ó. Pegou no cura. Ui, quase pegou no cura, eu quebrei a linha aqui ainda. Tá com a linha quebrada. A linha quebrada é melhor. É? É, pô. Mais adrenalina. Aí, uma pedação de cortante, fi. A linha quebrada, esse branco aí. Olha esse, vai, velho. Pô, mano. Pô. Nossa, que badola, minha. Ui! 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 O Eduardo tá parecendo eu. O Eduardo tá parecendo eu. Ele faz o que? Ele fica fugindo pra falar que a pipa durou bastante. Ele não corta ninguém também. É, velho. Ó os pipão que subiu lá. Olha que da hora. Lá, ó. Lá, arruma lá. Logo dois cruzando, ó. Tá vendo lá o seu memória lá, ó? Você vestiu em quantos caras, não? Tá na linha? Tá. Ih, cortou e afundou. Cortou, 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 hein? Não, mano. Tá afundadão. Mas você cortou o cara, tio. Calma, calma. Vai subir. Vai subir, fé em Deus. Tem quanta merda que tava rasgada já lá, velho. Rasgou, já era. Não, o que tá lá já tava. O seu também rasgou. Conseguiu enroscar lá no barraco. Ah, agora já era. Cheio de emprego.